Tô depressa, naquele jeito de decepcionar os paredões Eu só trabalho com dinheiro alto, mano não vem querer seguir meu espaço É que eu faço para esse passo, e agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa que a gente tá frugada e gente que sai do ponto e só para na costa do mar Já deixei a nossa espera, um amacerate, vários tolas, vários erros e vários que late Qualquer coisa que a gente tá frugada e gente que sai do ponto e só para na costa do mar Já deixei a nossa espera, um amacerate, vários tolas, vários erros e vários que late Transem ao tubar, olha o tubarão, passou por cibiri, tô mergulhadão Amado sem no jet, eu e ele é flex, minha lente de mergulhadão e a Juliette